Fala galera, T-Mall Online, dessa vez com a Nai da segunda temporada de Adas da Ambição, uma série turca de drama que acabou de chegar à Netflix. E nessa temporada, a Aisley finalmente conseguiu tudo o que queria, mas isso não é nada do que ela esperava, e ela acaba se arrependendo. Enquanto isso, a Lali vai enfrentar os desafios de uma vida longe das telas. E galera, a temporada é muito boa, é uma temporada com um ótimo drama, muitas de viravoltas, inclusive é uma temporada com uma ótima lição. Porque é aquilo, a história vai se focar na isla conseguindo o lugar da Lali, mas ela vendo que nada é do que ela esperava, não é tão glamuroso assim, e vai começar a enfrentar vários problemas também. Enquanto isso, a Lali começa a ter uma vida um pouco mais monótona, uma vida de família, onde ela fica em casa, cuida dos filhos e pronto. Mas aquilo não traz alegria pra ela, então ela vai sair em busca de novos desafios também. Então podemos dizer que é uma temporada que vai trazer novas descobertas para as duas, o que joga um bom tempero na história. Porque agora, a Lali tem uma vida boa, uma carreira consolidada, enquanto a Isla finalmente alcançou o que ela sempre sonhou, mas não era o que ela esperava. Então, qual será a reação das duas nesse ponto da história? E lógico, tudo isso forma um grande drama, que é muito bem trabalhado, no começo até o fim da temporada. Só que galera, eu tenho que falar, vai ter sim algumas enrolações, algumas exceções de linguiça, mas faz parte. Não tem como ser uma temporada toda sem isso. Mas os personagens estão muito bons, eles continuam sendo bem trabalhados, inclusive, os personagens começaram a evoluir. Alguns personagens secundários ganharam mais destaques. E não só destaque, como também boas histórias de fundo. As atuações continuam fantásticas, e também a dublagem está muito boa. E lógico, temos algumas desviravoltas na história, que vão deixar de queixo caído. Quando a gente acha que vai seguir por um caminho, a história muda completamente. E isso é bom demais. Tenho que dizer, essas desviravoltas salvaram a temporada. Então, se vocês gostam de drama, vocês têm que assistir essa série aqui. Vale muito a pena dar uma chance. Mas bom galera, essa é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram a série? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou.